O projeto Quenda voltou na pequena aldeia de Ngando, comuna de Tumba Cabango, no município de Cambundi, Catembo. Nesta localidade, a primeira prestação aconteceu em setembro do ano passado. De lá para cá, a incerteza e a dúvida tomaram conta da grande parte da população. Tínhamos dúvida do projeto Quenda. Pensavam que o projeto Quenda já não vai vir mais, foi de vez. Então, hoje que chegou, estamos com dentes. Aqui, o processo começava com a confirmação do nome nas listas, mediante a apresentação das fichas de cadastramento, até a confirmação do valor recebido. Percebeu quanto? 51 mil e quantos. O que vai fazer com esse dinheiro? É só o conselho da casa, só os bancos e uma mesa. Neste preciso momento, estamos a atender os agregados da fase da expansão, cujo número é de 6.492 agregados familiares da fase da expansão. Este grosso, cada um dos agregados, vai receber um total de 51 mil quanzas, que corresponde a duas prestações. E como acontece em processos desta natureza, várias foram as reclamações da população. Esse outro é de um falecido, de uma senhora que é falecida e não deixou viúvo. Aqui não temos como fazer, porque ele é falecido, então nós vamos levar, vai ser anulada essa ficha, para de modo que possamos transferir o cartão multicaixa a um outro beneficiário que não foi contemplado do programa. Como se diz, tudo o que tem princípio terá o seu fim. Mas a administradora municipal entende que isso deveria ser contínuo, somente para os idosos e deficientes. Porque ele não tem capacidade para continuar, mesmo que a gente lhe dê enxada, lhe dê catana, lhe dê semente, ele não tem capacidade física para continuar o trabalho. Vai trabalhar, mas de uma forma muito restrita. É preciso mesmo ter esse apoio de Estado. Entretanto, decorre em simultâneo o processo de cadastramento para a outra componente do projeto Cuenda, que é a inclusão produtiva. O que se pretende é que nós criemos forças de trabalho, mas de acordo com a atividade que cada um fizer. Se a pessoa disser, olha, eu sou pessoas que me identifico com pesca, nós vamos financiar kits de pesca. Se a família disser que eu sou potencialmente agricultor e no setor de arroz, nós vamos financiar a agricultura no ramo de arroz. Se a pessoa disser que eu produzo mandioca, nós vamos financiar a produção de mandioca. O que se pretende é que a inclusão produtiva seja de acordo com o tipo de atividade que cada um do chefe de agregado familiar deve possuir. Nesta fase, em toda a província de Malães, serão contemplados 40.438 agregados familiares em 4 municípios e 17 comunas, com valor estimado em mais de 2 mil milhões e 102 milhões de cuanzas. São números que poderão aumentar com a inclusão dos demais 10 municípios a partir do próximo mês de maio. Adão Caputo e Ricardo Prata, a TPA na aldeia de Ngando, comuna de Ndumba, Cabango, município de Cambundi, Catembo.